Primeiro do Curitiba. Macedo se livra da marcação e aumenta. Curitiba 2 a 0. Macedo chuta. No rebote, Simval ajeita. Sandoval marca. Curitiba 3 a 0. Sandoval retribui o passe. Manda a bola para o gol de Simval. 4 a 0. Stroway sofre pênalti. Simval bate 5 a 0. O Curitiba conquista o primeiro turno do quadrangular final. E já tem vaga na decisão do campeonato paranaense.